Os moradores em Santa Catarina, Blumenau, se despedem das quatro crianças, três das quatro crianças mortas no ataque à creche particular Cantinho do Bom Pastor. Quem fala ao vivo conosco agora da cidade catarinense, no Vário de Itajaí, é a repórter Danúbia de Souza. Oi, Danúbia. Olá, bom dia. Inclusive, estava virando aqui a câmera para mostrar para vocês esse exemplo de solidariedade aqui em Blumenau. Olha só quantas pessoas vieram aqui até a creche, né, prestar solidariedade, rezar por essas famílias, né, realmente fazer um acolhimento. Olha só, o pessoal chegando aqui, acenderam velas, colocaram flores, né, deixaram até alguns brinquedos ali em homenagem às crianças. É uma imagem aqui que emociona a gente, né, e fizeram uma vigília durante a madrugada, uma corrente de oração realmente por essas famílias, né. As crianças estão sendo veladas aqui em Blumenau, três delas no cemitério no centro da cidade, outra no bairro Salto do Norte. E o enterro, né, vai acontecer hoje pela manhã das três crianças e a outra no início da tarde. A comunidade ainda está sem acreditar no que aconteceu, né, pessoas aí de várias regiões têm vindo aqui à creche, né, prestar solidariedade, mesmo não conhecendo as famílias das vítimas. Enfim, é uma situação difícil de acreditar. Enquanto isso, o homem que cometeu essa chacina aqui nessa creche de Blumenau, ele se entregou para a polícia ontem, logo após o crime. Ele já foi encaminhado para o presídio regional de Blumenau, onde deve permanecer até o julgamento. Tem muita gente compartilhando, infelizmente, informações falsas nas redes sociais de que o autor da chacina teria sido assassinado ou que poderiam acontecer outros atentados em outras cidades do Brasil. São notícias falsas, inclusive ontem a polícia civil, o governador do estado, o setor de inteligência da polícia civil fez questão de esclarecer que essa situação que aconteceu aqui em Blumenau foi um caso isolado, não tem relação com jogos de videogame, por exemplo, que algumas pessoas estavam dizendo, ah, pode ter sido aí uma ação em várias cidades com relação a jogos de videogame, não tem relação. Então, a polícia civil está investigando o caso, o que teria motivado esse homem a cometer essa crueldade aqui em Blumenau, essa atrocidade, né? Mas é importante a gente salientar que tem muita fake news sendo espalhada por aí. Então, o autor da chacina está preso, né? E, neste momento, aí, a cidade, né? Eu acredito que todo o estado e todo o Brasil de luto por essas crianças. Não é à toa que tanta gente tem vindo aqui prestar solidariedade a essas famílias. Obrigada, Danúbia. A nossa colega Danúbia vai seguir acompanhando, né, essa despedida. Danúbia de Souza está lá em Blumenau acompanhando a despedida às crianças. E, é claro, ao longo da programação a gente vai também seguir nos desdobramentos deste caso.